Oi, sou eu aqui de novo. Hoje quero saber o que você prefere de jogos e aplicativos. Antes do vídeo, já te desafio a se inscrever e deixar o like. Número 1. O que você prefere? Subway Surfers ou Temple Run? Número 2. O que você prefere? Minecraft ou Roblox? Número 3. O que você prefere? TikTok ou Instagram? Número 4. O que você prefere? Boa ou toque Tomcat? Número 5. O que você prefere? Clash of Clans ou Clash Royale? Número 6. O que você prefere? Netflix ou Disney Plus? O que você prefere? Número 7. O que você prefere? Free Fire ou Fortnite? Número 7. Free Fire ou Fortnite? Número 8. O que você prefere? Número 9. O que você prefere? Número 9. O que você prefere? Número 10. O que você prefere? Among Guns ou Suspect? Mansão Mistério? Número 11. Número 11. O que você prefere? Rainbow Friends ou Poppy Playtime? Número 12. O que você prefere? Pokémon Go ou Pokémon Unite? Número 13. O que você prefere? WhatsApp ou Telegram? Número 14. O que você prefere? Facebook ou YouTube? YouTube? Número 15. O que você prefere? Brawl Stars ou PUBG? Número 16. O que você prefere? Plantas versus zumbis ou Angry Birds? Número 16. Número 17, o que você prefere? Asphalt 9 ou Sonic Forces? Número 18, o que você prefere? Spotify ou Deezer? Número 19, o que você prefere? Facebook ou Twitter? Número 19, o que você prefere? Facebook ou Twitter? Número 20, o que você prefere? YouTube ou Netflix? Número 21, o que você prefere? Perguntados ou Garty? Número 22, o que você prefere? PK, XD ou Roblox? Número 23, o que você prefere? Fruit Ninja ou Zumbi Tsunami? Número 24, o que você prefere? High Day ou Helix Jump? Número 24, o que você prefere? Número 25, o que você prefere? Wear Smile Water ou Cante de Roupe? Número 26, o que você prefere? Jetpack Joyride ou Hill Climb Racing? Número 27, o que você prefere? Amazon Music ou YouTube Music? Número 27, o que você prefere? Número 28, o que você prefere? Brawl Hala ou Shadow Fight 2? Número 29, o que você prefere? Vector ou Fancy Pants Adventures? Dúmero 30, o que você prefere? FIFA Futebol ou E-Football? Número 30, o que você prefere? FIFA Futebol ou E-Football? Dúmero 30, o que você prefere? E aí, o que achou desse vídeo? Deixe suas respostas nos comentários e até já já!